Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, vamos continuar o nosso joguinho aqui, Sequest, pro Alegro, C++, a gente deixou assim, os peixinhos animando aí né, subindo, descendo, abrindo, fechando a boquinha, aqui a gente tem o oxigênio voltando, as vidas, os inimigos agora estão atirando, de forma organizada, belezinha, aqui todos os mergulhadores, cachorro latindo, gato meando, vamos testar o original pra ver, dessa vez a gente vai fazer o áudio né, então eu vou mostrar como eu pego o áudio dos joguinhos, eu vou abrir aqui o Alga City, coloco aqui ele pra gravar o som do Windows, enquanto isso eu testo as funções dos jogos, vou testar todos aqui, testando o tiro, testando a morte dos peixinhos, os submarinos, pegando, ixi atrapalhou, beleza, aqui o som do oxigênio, vou ter que pegar todos de novo, testando morrendo, vou pegar todos de novo, eu quero o último som, é o som do submarino cheio, agora, não, o próximo, já é, já é, agora eu tenho todos os sons, beleza, tá guardado aqui no Alga City, é só eu separar por seleção, então, vou testar aqui né, salvar o que eu quero, exportar selecionado, dar um nome pra ele, e aí eu tenho o som de um efeito, vou pegando os demais, testando eles né, e salvando, assim eu tenho todos, esse aqui é bem pequenininho ó, tem que isolar, tem que isolar, mas é muito fácil, já é, já é, já é, já é, se eu colar aqui a pastinha com os sons que eu peguei, aqui tudo com os seus nomes, belezinha, tiro normal, jóia, bom agora a gente vai colocar os ponteiros dos áudios, o pessoal já tá craque nem isso, aqui é o submarino sendo atingido, bônus, morrendo, o fim do tempo ali, o submarino cheio, pegando o mergulhador, atingindo o peixe, pegando o oxigênio, o tiro do submarino, e o som da nova fase, vou colar aqui os endereços, é o mesmo né, tá todo mundo na mesma pasta, vamos fazer um teste aqui, na hora de colidir, na hora que eu atingir um dos inimigos, vou fazer o som aqui, beleza, acertando o peixe, testar aqui, jóia, jóia, só que se eu acertar o submarino, vai fazer o mesmo som, quer ver? já, já, vou ter que fazer um tratamento né, então aqui vai ser o seguinte, se caso, o tipo de inimigo, for verdadeiro, quer dizer que é o peixinho, ok, então eu vou deixar o som do peixe aqui, caso não seja esse, só pode ser o submarino, então vou colocar o else, else, o hit sub, testar para ver, os peixinhos, está dando pontos ali né, jóia, jóia, funcionando aí, beleza, aqui eu vou colocar menos 66, para fazer um ajuste, e eu só vou mostrar o submarino, se eu tiver vidas, se não, não mostro, aqui eu vou estar exibindo todos os nossos mergulhadores, são quatro né, ponto show, e na seção aqui, de controlar os que seguem, eu vou colocar os mergulhadores, eles vão seguir também os peixinhos, então ali, é se for submarino, que é o falso, e aqui é verdadeiro, é quando for peixe, se for peixe, quem vai acompanhar, vai ser os mergulhadores, deixa eu colar o código, tudo aqui, só vou explicar, que é mais rápido, é a mesma coisa, que se ele, for peixe, se ele estiver indo, para a direita, nesse caso, tem até um lembrete aqui, e se ele estiver vivo, se for um dos que estiverem vivos, ele vai atirar sempre com o primeiro, nesse caso, não é atirar, ele vai lançar um mergulhador, eu vou verificar se ele está no palco, se o mergulhador está escondido, vou passar o tiro, para morto, para o tiro sumir, e vou passar o mergulhador para vivo, para a gente poder ver, vou colocar ele, na frente do inimigo, um pouquinho mais na frente, 88, e aqui em cima, eu vou inverter, lá, eu vou mostrar o tiro, e esconder o mergulhador, belezinha, dessa forma, a gente não vai ter confusão, jóia, lembrando que aqui, é só para a direita, eu preciso colocar, a posição Y do mergulhador, junto com a posição Y, da nave inimiga, e vamos testar, no caso aqui é um peixe, jóia, o mergulhador está ali, acompanhando o peixe, beleza, o submarino não vai funcionar, o peixe, isso aí, bom, agora a gente fez, para a direita, vamos fazer para a esquerda, só fazer aqui no de baixo, a mesma coisa, com algumas inversões, então, aqui, se for falso, é submarino, se for verdadeiro, o tipo, é o peixe, se ele estiver indo, para a esquerda, as demais condições, ali, a gente vai posicionar ele, e vamos inverter aqui, o tiro vai estar escondido, o mergulhador vai ser visível, lá em cima, o tiro vai ser visível, o mergulhador vai estar escondido, joia, agora a gente tem que empurrar, os mergulhadores também, então, eu já vou colar aqui, se caso o flip, for para a direita, eu vou estar empurrando ele, para frente, se for para a esquerda, eu vou estar puxando ele, para trás, esse aqui, ele vai andar um pouquinho, mais devagar, apenas um pixel, vamos testar para ver, joia, joia, os mergulhadores seguindo os peixinhos, os peixinhos indo atrás deles, no encarte fala que é tubarão, mas não parece tubarão não, dá até para a gente desenhar um tubarão aqui, mas, vamos deixar igual, quando é tubarino, ele mostra os tiros, quando é peixinho, ele mostra os mergulhadores, belezinha? joia, joia, nos gráficos do mergulhador, a gente tinha colocado no tutorial passado, né? Deixa eu destruir tudo aqui, que eu estou nervoso, beleza? Vamos continuar, bom, agora eu vou colocar um atributo boleano, no nosso reset, eu vou utilizar ele para repor os bichos também, vai começar o jogo, e vai repor os personagens, deixa eu colocar aqui, belezinha, fica em ordem, vamos, aqui, colocar o atributo, vai ser o modo, né? se o modo for falso, ele é falso, já vem como padrão, a gente vai fazer, o reset geral, né? Vamos, começar os pontos do zero, zerar o oxigênio, começar as vidas com três, o estágio, e tudo mais, agora, se não for, eu vou simplesmente, repor as peças, né? os personagens, então, eu não vou zerar ponto, não vou fazer nada disso, a gente vai continuar jogando, não acabou o jogo ainda, mas aqui, eu vou colocar os tiros escondidos, né? O hit dele como verdadeiro, vou esconder o tiro também, para quando você morrer, o tiro não ficar no meio da tela, posição X dele, vai estar lá na frente da screen, da tela, mais 200, bem longe, aqui, eu vou fixar aqui com o verdadeiro, né? Que é os peixinhos, e, eu vou esconder os mergulhadores também, menos 180, para eles não ficarem no meio da tela, quando eu perder, joia, joia, vamos fazer um teste para ver, beleza, ele não está mostrando um tiro, né? Eu vou colocar, passar para falso, toda vez que eu der um tiro, aí, os nossos tiros vão aparecer, beleza, agora está funcionando, beleza, a gente não está colidindo ainda com os mergulhadores, né? A gente tem que pegar eles, então, vamos ter que criar o sistema aqui, vai ser bem fácil, também tem que fazer as colisões, bom, aqui na seção dos mergulhadores, que está exibindo, eu vou testar a colisão com todos eles, são quatro, né? Se caso o nosso submarino bateu em um deles, e eu vou verificar se eles estão vivos, se eles estão visíveis, também eu tenho que verificar se o mergulhador está no palco, se não, quando eu mandar ele lá para trás, ele vai ficar pegando sem a gente estar vendo, né? Tanto para frente, passou da screen, quanto para trás, quando for menos que zero, menos 66, ok? aqui vai ser o seguinte, eu vou colar as condições, se caso for 5, eu já peguei todos, falta só um, eu vou tocar o som de que está cheio, beleza? Se caso for menor que 5, vai tocar o som de que está pegando o mergulhador, e se caso for menor ou igual a 5, eu vou estar aumentando o nosso frogman, o número de mergulhadores, e também vou estar passando o hit dele para verdadeiro, para poder não pegar ele de novo, jóia! vamos testar para ver, vamos testar para ver, beleza, tudo funcionando, pegando todos os mergulhadores, e fazendo o som especial, quando eu pegar todos, quando eu tiver mais que 5, iniciar aqui, ele começa com 3, e a gente não tem a animação dos mergulhadores, eu tenho os sprites, tudo, mas eu ainda não fiz, vamos fazer agora, aqui nos mergulhadores, está contando até 4 ali, nós vamos fazer uma contagem, se caso a animação dos inimigos, ela for divisível por 10, então são 30, vai contar até 30, então ele vai fazer isso 3 vezes, ele vai estar trocando a animação para a gente, vai estar trocando de sprite, e se ele passar de 2, ele volta a ser 0, a gente só tem 3, 0, 1 e 2, beleza? simplesmente isso, já vai ter a animação dos mergulhadores, vamos ver a arte ali, jóia, jóia, eles estão mexendo perninha, e soltando bolinhas de ar ali, bacana? bem simples né? é um detalhe aí, beleza, agora a gente vai fazer um sistema, para começar o jogo né? se caso eu já peguei os 6 mergulhadores, maior ou igual a 6, eu vou fazer o som do próximo estágio, só que vai dar um erro aqui, beleza? beleza? eu não mandei parar o som, e ele está ali como repetido, com o número 1, mas é proposital, aqui quando o oxigênio, for maior que 0, eu vou estar tirando o oxigênio, gente, chegou lá em cima, eu vou estar mostrando a imagem da barrinha, a barrinha vermelha, e a da barrinha amarela, vai estar diminuindo, eu vou exibir isso, no nosso screen, e vou colocar um intervalo aqui, para não ir muito rápido, vou colocar um tempo de 400 milissegundos, quando acabar, e parar o som né? stop, nova fase, vamos testar para ver, agora, beleza, é isso aí, só que agora tem que parar esse também, isso a gente vai fazer agora, fazer a sequência que está no jogo né? aqui, depois que eu subi, eu peguei todos os 6 mergulhadores, eu vou remover cada um deles, e eu vou estar ganhando um bônus, por cada um deles, então, vou fazer o som do bônus, para cada um dos mergulhadores, vou colocar um retângulo, tampando eles, para poder mostrar eles desaparecendo, e exibir isso na screen, vou colocar um intervalo aqui de 250, para não ficar muito rápido, e vou passar o frogman para 1, vamos testar para ver, agora, jóia, jóia, belezinha, agora a gente vai fazer o som do oxigênio, então, se o oxigênio for menor que 334, que é ele cheio, e eu vou criar uma variável booleana aqui, para controlar o som, ela começa com falso, se ela for falso, e eu tiver vidas, aí eu vou tocar o som do oxigênio, e passar a variável para falso, para ele não entrar aqui de novo, senão vai ficar tocando o som de disparado, deixa eu criar a variável aqui, ela é de tipo booleana, deixa eu apagar o gover, que eu não vou usar, s oxi, começando com falso, belezinha, vamos testar para ver, ah, eu coloquei um, pá, entre isso aqui, beleza, já é, já é, somzinho aí, beleza, agora quando eu terminar de contar os mergulhadores, eu tenho que chamar o som do oxigênio outra vez, beleza, e quando eu subir também, então vamos lá, aqui no top, quando o top for falso, eu vou passar o oxigênio para falso também, e é simplesmente isso, vamos testar novamente, o som quando enche, quando começa o jogo, bacana, joia, joia, é isso aí, bom, aqui eu tenho que colocar um detalhe, se o oxigênio for maior que o máximo ali, que é 334, eu vou parar o som, dele descarregando o oxigênio, senão ele vai ficar disparado, eu vou remover aqui o texto, vou colocar ele lá para cima, texto dos pontos, o que mais a gente vai fazer? assim, vamos tocar o som do tiro, da nave atirando, primeiro eu tenho que parar o som, e depois mandar tocar, senão o tiro é muito rápido, vai ficar muitos sons tocando ao mesmo tempo, e pode travar, vamos testar para ver, joia, 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 agora a gente tem som de tiro, e é quase um jogo, só está faltando ser atingido, para poder virar jogo, bacana, beleza, beleza, vamos fazer o sistema de colisão, deixa eu colocar aqui, comentário atingido, inimigos, e aqui embaixo, vai ser sendo atingido, se caso colidir, o personagem, com qualquer um dos inimigos, por isso que é bom a gente fazer função, a gente não precisa fazer de novo, é só chamar elas, e eu também vou verificar, se o inimigo está vivo, o hit dele tem que ser falso, também eu vou verificar, se eu não colidi, com os tiros do inimigo, que morre do mesmo jeito, é o mesmo efeito, tem que verificar, se o tiro também está disponível, o hit dele é falso, se isso acontecer, eu vou ter que fazer um monte de coisa, então eu vou criar uma função, chamar aqui de morrendo, e eu vou chamar essa função, beleza, vamos criar ela lá em cima, vou colocar um break aqui, mas nem vou pôr, aqui, void morrendo, misturando o português, com o inglês de novo, deixa eu colocar aqui embaixo, para ficar alinhado, beleza, vamos criar a função aqui embaixo, ela já foi chamada, o que ela vai fazer, bom, primeiro eu vou chamar o som dele morrendo, vamos fazer uma animação, da nave explodindo, aqui eu vou fazer uma inversão, ela vai ficar amarela, branca, amarela, branca, seis vezes, vai ficar trocando isso, na verdade vai trocar três, uma vez, uma vez vai ser amarela, outra vez vai ser branca, eu vou pedir para exibir, ela atualizada, na nossa, esperar 140 milissegundos, depois que terminar, ele vai esperar mais um segundo, jainha, vamos testar para ver, só para começar, beleza, só que como a nave e os peixes estão no mesmo lugar, eles vão continuar explodindo, então a gente tem que tratar isso, beleza, o computador faz o que a gente mandar, falei que se bater, se fazer o som, está fazendo, bom, aqui eu vou pegar mais um sprite, do nosso submarino, que é o sprite dele morrendo, são apenas alguns tracinhos, a cor, de número 3, nem sei que cor é, beleza, é um sprite a mais agora, bom, aqui vai ser o seguinte, se caso o i, for maior ou igual a 5, ele já chegou no limite, eu vou criar um retângulo, que vai tampar, o nosso submarino, a gente parou a exibição, então a gente tem que, desenhar separado, ele vai ser da cor azul, para aparecer o cenário, e eu vou trocar o sprite, para o sprite número 3, beleza, o quadradinho vai nascer, na mesma posição do submarino, bacana, trocou de sprite, e tampou o submarino, com o quadradinho azul, beleza, agora a gente vai continuar, eu vou tirar uma vida, toda vez que você bater, vou tirar um dos mergulhadores, é uma penalidade, que tem no jogo, e vamos chamar o reset, para poder, reposicionar, todos os personagens, sem mexer no placar, por isso que eu criei, esse, parâmetro mod, aqui, ele vai só reposicionar, as peças, beleza, sem mexer ali, nos placares, estão aqui, as três vidas, três mergulhadores, bacana, está funcionando aí, agora sim, já é um jogo, um detalhe aí, quando você morre, o oxigênio se enche, então, eu vou tratar isso aqui, ele só vai se encher, se eu tiver vida, se eu não tiver vidas, acabou, né, vamos testar de novo, bacana, testando tudo aqui, pegando energia, morrendo, atirando, sons, belezinha, acabou tudo aqui, ainda fica, a demo ali, rodando, beleza, beleza, bom, tem muitos detalhes aí, né, quem sabe, a gente faça esses detalhes, mais pra frente, bom, por exemplo, aqui eu tenho três mergulhadores, a gente tem que começar com zero, né, começar do começo, joia, joia, aí, se quiser encher agora, agora morre, né, pode ir até lá embaixo, join, ainda tem detalhe, de quando o oxigênio está acabando, ele dá um alerta, ele também não é pra mostrar todos os peixes de uma vez, tem uma sequência, são detalhes, né, assim também, quando você descarrega o oxigênio, tem que dar pontos, né, eu esqueci disso, depois a gente faz isso, quando contra os mergulhadores, também dá pontos, tem coisa que eu nem lembro, joia, joia, bom, por enquanto é isso, fizemos bastante coisa, espero que o pessoal tenha entendido, tenha gostado, eu vou deixar o script na descrição, no final, sempre no final, porque esse código está muito grande, ok, sempre que tiver muito grande assim, a gente deixa na descrição, quando for coisa pequena, o pessoal tem que escrever, né, pra gente aprender, isso aí, até a próxima galera, quem gostou, dá um like, valeu, obrigado por se inscrever aí no nosso canal, e aí, Música Música